Diretores das escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana e Rural receberam informações sobre as mudanças, conceitos e o cronograma de acordo com a portaria de número 138 de abril de 2013 que trata do processo de execução do censo escolar Então esse encontro com os diretores é para informá-los sobre as mudanças existentes e ratificar todos os pontos importantes do censo para que nós tenhamos as informações mais fidedignas necessárias Segundo a portaria, as coletas dos dados serão feitas por meio eletrônico Para os gestores municipais, as mudanças vêm melhorar tanto para as escolas como também para os profissionais do magistério Na realidade a mudança que houve foi para facilitar os dados que são informados a respeito dos alunos, do alunado Então essa mudança não é, vamos dizer, uma coisa difícil Ela veio para facilitar Para o prefeito, tudo agora ficará mais fácil com as mudanças no sistema do educacenso que na prática foram poucas, mas de grande importância para o município Isso, é fundamental, todos os recursos que vêm para a Caxeira na educação eles são repassados de acordo com a quantidade de alunos matriculados Nós estamos aqui nos reunindo hoje com cada diretor para explicar a importância que a gente matricule muitos alunos na nossa rede para que a gente possa ter mais recursos para fazer também uma educação de mais qualidade E também outros assuntos na pauta também, nós estamos discutindo Obrigado! Obrigado! Obrigado!